Olá, hoje eu irei falar de um lançamento da abelha rainha que ela fez há um mês e meio mais ou menos, que eu acho que é o lançamento, que é esse creminho aqui, que é o creme firmador é para o bumbum, eu acho que eu acho muito assim, eu tenho que usar para ver se ele é bom, eu acho que a todas as mulheres elas são assim, elas é fácil, acha que esse é coisa é bom mesmo, esse creme presta gente, é que é para o bumbum, sei lá, assim há várias pessoas que elas pensam assim, eu acho que em algumas coisas eu, Karina Padilha, eu vejo por esse lado também, mesmo eu conhecendo a marca abelha rainha e confiando na qualidade que ela tem, é que eu usei de outras marcas e eu não vi nenhuma diferença, então aí eu passei uns tempos sem eu ir na academia para o meu corpo ficar um pouco mole, é não flácido né, mole, é durinho né e eu fui e falei assim, para mim, eu irei ver se esse creme é bom mesmo gente, com uma semana de uso uma vez ao dia, após o banho, à noite, eu passava o número meu bumbum e utilizei com uma semana, eu não estava fazendo academia, eu reparei o seguinte, que ele é ótimo, que ele é perfeito, que ele faz efeito, eu reparei outra coisa, que parece que o mesmo resultado que ele, que a academia faz, que é o corpo durinho né, que é aquele aquele, a bumbum durinho, o de academia, ele faz em uma semana, e isso, eu falei oh my god, isso é real, e é muito bom, é muito bom, está aprovadíssimo gente, esse aqui, e ele é baratinho, eu não lembro o preço, mas ele é muito barato, mas ele é muito barato, é pela qualidade que ele tem, então, hoje é vídeo, é só isso, é bem o preço, que custo, e se inscrevam aqui no canal, custem muito, e minha sest handle no blog, e no Istagran, e irai ter mais vídeo na atoms, byي Chau! Obrigado.